E a dica agora é para você que está esgotado emocionalmente, é isso mesmo, especialista em estratégia de negócio, a Priscila Guscuma, explica o que é esgotamento emocional e como lidar com isso, como lidar com isso. Está no Skype, é no Skype? É no Skype? É matéria, é matéria, gente. Você sabe o que é esgotamento emocional? Você já se sentiu esgotado emocionalmente? Com certeza em algum momento da sua vida sim. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Muitas pessoas quando elas se dão conta desse esgotamento emocional é porque já transbordou. E esse transbordo acaba prejudicando todas aquelas pessoas que estão ao nosso redor, principalmente o ambiente ao qual nós estamos inseridos. Antes de acontecer esse desgaste emocional, que é quando as pessoas literalmente elas perdem a cabeça, elas não conseguem conversar com outras pessoas, existem dois comportamentos. Ou a pessoa vai fugir das situações e das pessoas, ou a pessoa vai atacar. Para se defender, ela começa a atacar. E tudo isso começa a prejudicar os relacionamentos. O nosso corpo e a nossa mente, eles sempre estão dando sinais de que algo não está legal. Então antes de existir esgotamento emocional, existe um esgotamento físico e um esgotamento mental. E é muito importante você se conhecer, você se perceber. Quando começar a perceber, poxa, o meu corpo não está legal, estou cansado, estou muito fadigado, estou acordando cansado. Poxa, eu estou começando a esquecer muitas coisas, eu me sinto muito ansioso, eu me sinto muito, às vezes sinto raiva das pessoas sem motivos. Começou a se perceber, comece a identificar o que está gerando tudo isso. Será que existem algumas situações específicas na sua vida pessoal? Será que são algumas situações específicas na sua vida profissional? E o melhor de tudo, esteja disposto a enfrentar essas situações. Não adianta fugir, tem que se resolver. O esgotamento emocional, ele está ligado aos nossos desafios interiores. E isso é nossa responsabilidade cuidar e gerenciar. Então olha só, gravei essa dica aqui para você. Eu quero que você reflita o quanto você está cuidando aí, verdadeiramente, do seu eu interior, da sua inteligência emocional. O quanto você está se blindando aqui, ó, nos seus pensamentos, para não deixar que pensamentos negativos afetem o seu estado emocional. O quanto você está percebendo o seu corpo, percebendo as evidências que o seu corpo está te mostrando. Então, cuide-se. Inteligência emocional é a base para o sucesso e felicidade de qualquer pessoa. Quando você está bem com você mesmo, tudo ao seu redor fica bem. E aí E aí E aí E aí Tchau.